É o fio de malha da Euro Roma. Esse aqui também é da Euro Roma, esse aqui também é, mas olha a diferença. Quero que você mostre isso, André. Olha a diferença. Esse é fininho, delicadinho, e olha o outro. Ele tá mais bruto, não sei, ele vem enrolado diferente. Então até o fio de malha pode ter uma variação. Ele tem variações. Às vezes, no próprio rolo que você compra, ele vem fininho, de repente ele fica largo. Ele vem fininho, de repente ele vem, ó, assim. Olha aqui, mostra isso. Olha aqui. Ele vem assim. Olha aqui. Tá vendo? Às vezes ele vem com um nó, às vezes ele vem emendado. Então o próprio fio de malha, ele tem diferenciações. De um rolo para o outro você encontra a diferença de espessura. Olha isso aqui, quase que o dobro.